Olá, meus queridos, tudo bem? Recentemente o senador Omar Aziz fez a seguinte revelação. Abaixo de Deus, somente o STF e depois os outros poderes. Todos nós sabemos que esse elemento tem rabo preso na Suprema Corte por conta de inúmeros crimes cometidos como homem público. Inclusive já foi até acusado de pedofilia. Só não está preso por fazer parte do sistema corrupto político brasileiro. Bom, como cristão que sou e zeloso com as coisas espirituais, falarei sobre o que penso a respeito da composição de poder hoje no Brasil. Sem incluir, claro, o precioso nome de Deus que é Senhor, Santo, Santo e Santo. Pois assim estaria nivelando ele aos corruptos e ao sistema imoral de nossa política. Deus está muito acima de tudo e de todos. A composição de poder hoje no Brasil, segundo a minha visão, está assim. Lula, STF e o resto. Todas as manobras que foram feitas no sentido de inocentar o maior criminoso desse país e recolocá-lo novamente a disputar o cargo de presidente do Brasil prova que Lula comanda de fora sua quadrilha dentro do Supremo. Não é preciso ser nenhum exímio e conhecedor de direito penal nem muito menos de política para ver o que está sendo feito pelo STF a favor de Lula. O sistema quer a volta da corrupção sistêmica no país e Lula como seu líder. A Suprema Corte é quem dita as ordens por aqui. O próprio juiz Dias Toffoli disse abertamente que o STF é o órgão regulador no Brasil. Todos os que foram presos por corrupção, pela Lava Jato, estão soltos. E agora o próximo será Sérgio Cabral do Rio de Janeiro que esvaziou os cofres daquele estado. No Congresso Nacional se concentram três grupos assim divididos. Os da direita que em sua maioria formam a base do governo que por sinal uma base muito fraca, quase inoperante que gostam muito de ficar nas redes sociais apontando os erros dos outros como fofoqueiros, mas pouca ou nenhuma ação. Os do chamado centrão são aqueles em que muitos dali têm inquéritos no STF e, portanto, evitam tocar em qualquer pauta envolvendo os caras de lá. São ávidos pelo poder. Muitos fingem ser leais ao presidente, mas basta uma proposta lucrativa, seja ela de onde vier, aceitam sem o menor pudor e adeus à lealdade. Brigam internamente por cargos. Esse grupo é bastante perigoso dentro do Congresso. Os da esquerda e extrema-esquerda são aqueles declaradamente inimigos do presidente Bolsonaro e, consequentemente, inimigos dos brasileiros. Não votam em nenhum projeto que venha favorecer o Brasil. Querem, a todo custo, Lula de volta ao poder e implantar o regime comunista marxista de vez no país. São mentirosos, hipócritas, corruptos, genocidas e gostam muito de dinheiro e de poder. Esse, sim, é o pior grupo existente no Congresso Nacional. No meio desse turbilhão jurídico e político, o presidente Bolsonaro tem que se contentar com o simples fato de ainda estar no cargo, mesmo como uma marionete. Não tem poder algum sobre a pandemia, sobre estados e municípios que atropelam a Constituição e roubam direitos individuais e dinheiro público com força. Não consegue sequer proteger seus aliados que estão sendo presos, perseguidos e humilhados pelo Brasil afora. Vive sempre na defensiva, na ilusão fantasiosa que conseguirá convencer os comunistas de seus erros. Sempre cedendo seu terreno ao inimigo. Bramou como um leão, chamou o povo para as ruas, o povo atendeu e mostrou ao mundo sua lealdade. Mas ele se acovardou e agiu como um gatinho quando teve tudo para pôr ordem nesse país. Alguns dizem que foi estratégia, mas há um ano do fim do seu mandato, tenho lá minhas dúvidas. No entanto, o presidente Bolsonaro continuará tendo meu apoio, pois ele ainda representa o conservadorismo no Brasil. E disso não abrirei mão. E se Deus me permitir, votarei nele em 2022, novamente como o meu presidente. É duro ter que admitir, mas por enquanto, a composição de poder hoje no Brasil é Lula, STF e o resto. É isso aí, meus queridos. Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus abençoe sua saúde. Deus abençoe sua família. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim Deus permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho